Mas pensa comigo, não é porque todo, não é porque grande parte da polícia é racista e tipo... A grande parte da polícia é racista? Qual a porcentagem mais ou menos? Ai meu cacete... Para qualquer negro aqui, pergunta se na favela dele não tá tendo operação, se não tá... Aí tem um negro aí? Vem cá, vem cá você. Vem cá. Você acha que a polícia é racista? Não. Você é negro, não é? Vem cá por favor. Você é negro, não é? Você acha que a polícia é racista? Claro que não. Você é negro, você pode vir aqui rapidinho? Mais uma negra que tá aqui, vamos lá. Vamos ver se realmente você representa os nedros e as nedras. Você é negra, não é? Você acha que a polícia militar é racista? Não. Então, você não representa os nedros e as nedras, você representa o seu preconceito. Você fala que a polícia militar, desculpa, você fala que a polícia militar persegue os nedros, mata os nedros. Não, a polícia militar persegue os bandidos e salva os verdadeiros negros, trabalhadores, estudantes, que não tem nada a ver com a criminalidade. Ele não é um bom presidente. Não é um bom presidente? Não, não é um bom presidente. Ele não representa o nosso país. Qual foi o ato que você acha que ele fez de muito ruim? Ai, não... não sei. Não sei, não tá vindo na minha mente agora. Eu sei que ele faz muitas coisas ruins. Muitas mesmo? É, muitas coisas. Tipo o quê? Agora não tá vindo na minha mente. Pensa aí. Não foi ele que cortou o Bolsa Família? Não. Ele deu o décimo terceiro para o Bolsa Família. Ele mandou incendiar a Amazônia. Ele mandou? Não tenho provas. Não tenho provas. Não tenho provas. Acho que ele deveria, tipo, ser menos preconceituoso, entendeu? Quantos índios, negros, gays, feministas, Jair Bolsonaro já matou, já mandou matar, já lesionou? Lesionou? Eu nunca fiquei sabendo, mas só vi mesmo aquela entrevista que ele xinga a repórter. Você citou? Não é uma repórter. É uma deputada. A Maria do Rosário. Ele falou que ela não merecia ser estuprada. Alguma mulher merece ser estuprada? Eu acho que um, ela errou também, entendeu? Ela também ter falado várias coisas.